Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos chegando no programa número 9 dessa série sobre biofotogrametria aplicada aos desvios posturais. Quem tem nos acompanhado ao longo dessa série, acredito eu que já tenha entendido bem o procedimento, a lógica da série e o nosso motivo de fazer acontecer essa série. É apresentar a todos os seguidores do Trem em Foco uma forma chamada de biofotogrametria para avaliar desvios posturais e conhecer esses desvios posturais do ponto de vista biofotogrametrico. Claro que nós não estamos aqui ensinando a fazer o procedimento, mas sim conhecer o procedimento e principalmente como enxergar os desvios posturais do ponto de vista biofotogrametrico. Esse é o nosso objetivo. No programa de hoje nós vamos analisar o nivelamento da pelve em termos de rotação no plano coronal, como essa pelve se mantém nivelada horizontalmente. Então logo após a vinheta nós vamos dar sequência à série de biofotogrametria. Bom pessoal, lembro sempre que essa série é uma parceria com o Laboratório de Desempenho Humano da FURB, Universidade Regional de Blumenau, laboratório com o qual eu sou coordenador e estamos desenvolvendo e iniciando algumas pesquisas na área de biofotogrametria com postura, particularmente e principalmente em atletas. Bom, com relação ao desnivelamento ou nivelamento da pelve, o desnivelamento já quer dizer que a pelve está desnivelada, em nivelamento onde ela se apresenta completamente nivelada no plano horizontal. Ou seja, quando nós analisamos nivelamento, nós podemos analisar nivelamento dos ombros, podemos analisar nivelamento das pernas ou de membros inferiores, nesse caso, podemos analisar nivelamento das coxas em relação ao trocânter maior do fêmur, ou nivelamento da pelve em si. Aqui nós temos uma imagem, isso aqui são imagens de trabalhos já publicados, que nós publicamos. Então o nivelamento da pelve é quando nós medimos a própria pelve e verificamos se ela não está rodada no plano coronal para cima ou para baixo. Podemos usar também como referência o nivelamento do trocânter maior do fêmur e ainda interpretar o nivelamento da tuberosidade da tíbia. Esses pontos de análise postural, quem assistiu os nossos primeiros programas, verificou que são pontos de demarcação. Nós identificamos por anatomia palpatória e demarcamos através de esferas de demarcação esses pontos. Então esses pontos são demarcados para a posterior análise em software de avaliação postural. Então o que nós podemos ver nesse procedimento aqui? Que nós temos aqui a espinha ilíaca ântero superior direita, a espinha ilíaca ântero superior esquerda e entre ela formando um segmento de reta, que aí nós podemos identificar se o segmento de reta está completamente horizontalizado ou não. Também demarcamos através de esferas de demarcação o trocânter maior do fêmur no seu ponto de maior ápice e o trocânter maior do fêmur do lado direito e esquerdo. E aí fazemos um segmento de reta e verificamos se esse segmento de reta que une trocânter maior do fêmur do lado direito com o trocânter maior do fêmur do lado esquerdo, se esse segmento de reta está completamente horizontalizado ou não. Aqui foi feito o mesmo procedimento para entender o processo. Isso aqui eu estou fazendo para que nós possamos entender o processo. Aqui eu coloquei sobre uma radiografia. Então sobre as espinhas ilíacas ântero superiores, direita e esquerda. E aí o segmento de reta nivelando com horizontal. O trocânter maior do fêmur, seu ponto de maior ápice, também em relação ao horizontal. Bom, dentro da biofotogrametria nós vamos verificar que existem vários pontos de nivelamento. Um rápido tópico aqui, relembrando a todos que nós temos uma videoaula gravada de simetrografia que eu já considerei, já falei, já abordei várias vezes fazendo comparativo com a biofotogrametria. Essa videoaula tem mais de 30 minutos e eu sugiro a vocês que, através da antropometria hashtag 6, encontrem essa videoaula, assistam essa videoaula como reforço, justamente, principalmente, a várias videoaulas anteriores, além da de hoje, desse programa, dessa série, onde nós estamos abordando não a simetrografia, mas sim a biofotogrametria para avaliação postural. Voltando, portanto, à biofotogrametria, nós podemos identificar o nivelamento da pelve através da espinha ilíaca póstero superior esquerda e espinha ilíaca póstero superior direita forma um ângulo horizontal e nós identificamos esse nivelamento ou, como nesse caso, esse desnivelamento. Visto frontalmente, nós podemos perceber que a espinha ilíaca agora antero superior direita e esquerda foram demarcadas, formado um segmento de reta entre elas e temos, mais uma vez, um ângulo e, mais uma vez, nós podemos perceber, tanto com uma imagem em vista posterior como uma imagem em vista anterior, que o ângulo é bem distinto entre póstero, entre a face posterior e anterior, em termos de distinto em relação ao nivelamento. O nivelamento ideal seria zero grau. O indivíduo está totalmente nivelado com a horizontal apresentaria, então, com relação a uma linha horizontal, zero grau, ou seja, completamente nivelado. O mesmo aqui a gente pode verificar para o trocante maior do fêmur, que foi feito, como uma indicação ao nivelamento da pelve. Então, nós temos aqui 2,8 agora, como processo de nivelamento da pelve. Só que aqui, nós temos, como é o trocante maior do fêmur, nós estamos levando em consideração o procedimento ou posicionamento do fêmur, sendo posicionado aqui. Fêmur esquerdo, fêmur direito, mas esse fêmur tem uma grande importância sobre o nivelamento da pelve quando nós pensamos na articulação do quadril, do acetábulo do quadril com a cabeça hemisférica do fêmur. Quanto mais alto estiver esse fêmur, a tendência é que eleve também a pelve. A tendência, não a obrigatoriedade, mas a tendência é que isso ocorra. Então, é importante que nós entendamos esse processo, por isso que é importante aliarmos o nivelamento da pelve e analisarmos em conjunto com o nivelamento do fêmur. Esse é um ponto importante dentro do processo biofotogramétrico. E verifiquem que 3,7 graus foi encontrado para o nivelamento da pelve, enquanto que para o nivelamento do fêmur foi encontrado 3,2. Ou seja, nos dois casos nós temos desnivelamentos. 3,7 no caso de ir diretamente na pelve e 3,2 no caso de avaliarmos o nivelamento do trocântere. Então, percebam como se associam esses dois pontos, já que são, obviamente, como eu acabei de mostrar, dois pontos que têm uma relação anatômica direta. Enquanto nós encontramos desnivelamentos no fêmur, irá gerar obrigatoriamente, ou quase que obrigatoriamente, um desnivelamento da pelve. Aqui nós temos um indivíduo que apresenta um nivelamento da perna perfeito. Percebam bem que as tuberosidades da tíbia formaram um ângulo com horizontal de 0 grau, ou seja, o ângulo desse segmento de reta com horizontal é 0, completamente nivelado. Os trocânters com horizontal formaram 1,2 graus, bem mais baixo que o indivíduo anterior. E aí, o nivelamento da pelve. O nivelamento da pelve chegou a 1,1 grau. Ou seja, um bom nivelamento de membro inferior, perna, segmento perna, repercute num bom nivelamento também de membro inferior, mas agora no segmento coxa, 1,2, e que repercute por um bom nivelamento de pelve de 1,1. Os graus de ponto de corte, para sabermos se 1,1 é um desnivelamento de pelve significativo ou desprezível, são as referências que eu irei apresentar no final dessa série. Então, no final da série, eu vou apresentar vários números de janelas de normalidade e referências de ponto de corte para os diferentes pontos de análise que nós fizemos aqui. Tá ok? Aqui, um outro exemplo. Percebam que trocânter aqui foi 1,2 e como nós vimos, o nivelamento da pelve foi 1,1. Enquanto que trocânter nesse outro indivíduo foi 3,2, bem superior. Comparem trocânter com trocânter aqui, para nós podermos fazer essa identificação. 3,2 contra 1,2. E percebam que o nivelamento da pelve aí segue essa sequência. No trocânter que foi mais desnivelado, obviamente a pelve estava mais desnivelada, 3,7. No trocânter que estava mais nivelado com horizontal, obviamente a pelve estava mais nivelada. Comparem agora o nivelamento de pelve com pelve. Identifiquem que aqui estavam bem nivelados, de um lado e de outro. E aqui estavam com baixo nível de nivelamento, ou seja, com alto grau de desnivelamento. Então, se associa. E por isso que é importante também na biofotogrametria nós aprendermos a associar pontos posturais biofotogramétricos para aprimorar a capacidade interpretativa da postura. Foi exatamente isso que eu fiz agora. Tentei associar dois pontos biofotogramétricos, para que vocês entendessem, e aumentar a nossa capacidade interpretativa do desvio postural diagnosticado de desnivelamento da pelve. Eu já gravei um programa do Treino em Foco, sobre avaliação da utilização do exercício Graviton para membros inferiores, aonde o nivelamento da pelve eu chamei bastante atenção para que seja mantido durante esse exercício, e que o educador físico observe bastante esse nivelamento da pelve. É um programa que tem uma correlação com o que nós estamos gravando hoje. Sugiro a vocês que assistam esse programa, que vai ajudar a interpretar as aplicabilidades desse conhecimento. Quem ainda não conhece, sugiro que conheça, visite a Escola Treino em Foco, onde nós temos vários cursos apresentados, cursos online que nós gravamos, e dentre eles um curso de avaliação postural, que entendo eu que tenha altíssima correlação com o curso que nós estamos apresentando aqui, com esses vídeos, as vídeo-aulas que nós estamos apresentando. Porém, nesse curso nós entramos bastante a fundo, capacitei os cursistas a realmente executarem a biofotogrametria como um processo de avaliação postural, então é um curso bastante longo. Apresentei também exercícios corretivos posturais, para que além do diagnóstico possam intervir positivamente na correção do desvio, através da aplicação de TRP mais flexionamento, e também fiz uma proposta de periodização. Então o curso tem total correlação com o que nós estamos apresentando nessa série. Também o curso de Cinesiologia Básica, Cinesiologia Humana Básica, é um curso que tem correlações, principalmente do ponto de vista muscular, com o que nós estamos discutindo nessa série. Então pessoal, vejam bem, hoje nós avaliamos, discutimos o nivelamento horizontal da pelve, nos vídeos anteriores nós analisamos e discutimos anteversão e retroversão da pelve, e nos próximos vídeos nós vamos passar, vídeo-aulas, nós vamos passar a analisar a hipolordose e hiperlordose lombar. Então é uma consequência da anteversão e retroversão, como a gente havia visto nos dois últimos vídeos. Então a partir do próximo programa o assunto não será mais pelve, que foi o assunto do programa de hoje e dos dois programas anteriores. O assunto passa a ser, começa a ser coluna vertebral. Diagnosticado, avaliado os desvios de coluna vertebral através da biofotogrametria. Então, muito obrigado às pessoas, aos seguidores do Treino Foco que estão divulgando o nosso material, compartilhando o nosso material, fazendo uma divulgação gratuita, isso nos deixa muito felizes, muito agradecidos a esses seguidores do Treino Foco, pela disponibilidade que estão dando em fazer isso gratuitamente para o Treino Foco. Ajuda muito na visibilidade do Treino Foco e eu só tenho a agradecer muito, muito a esses seguidores. Muito obrigado mesmo pela contribuição e ajuda de vocês. Aguardo todos na próxima semana para que nós então possamos dar sequência a essa série. E aí, como eu disse, passando a estudar coluna vertebral, posturalmente do ponto de vista biofotogrametrico. Então é isso pessoal, um grande abraço, aguardo você semana que vem, uma ótima semana a todos, até lá! E de extrema importância, eu diria, para as áreas de saúde, particularmente fisioterapeuta e o educador físico. Aqui, de novo, mais algumas imagens de alguns trabalhos que eu publiquei, onde nós fazíamos alguns alinhamentos corporais e nivelamentos corporais sendo analisados, até para identificarmos potenciais assimetrias corporais. E aí, como eu disse,